E aí galera, beleza? Nesta videoaula eu vou mostrar uma forma prática e rápida para você colocar senha em pasta. Nesta videoaula eu vou usar o programa WinRAR. Se você não tem o programa WinRAR, eu vou deixar um link aí abaixo do vídeo para você adquirir ele e instalar em sua máquina, no seu computador, tá certo? Depois que você instalar, aí você assiste esse vídeo e faz os passos que eu vou mostrar aqui para poder colocar uma pasta com senha, beleza? Pronto, eu já tenho o meu WinRAR instalado no computador e eu tenho aqui uma pasta, eu vou abrir ela para mostrar você o que tem dentro. Tem dois arquivos de imagem, pronto. Com essa pasta selecionada, eu aperto com o botão direito e aperto aqui, ó, adicionar para o arquivo. Quando você instalar o WinRAR, que você termina de instalar, todas as vezes que você apertar com o botão direito em pastas ou em arquivos mesmo, aí vai aparecer essas opções aqui, ó, que é o símbolo do programinha WinRAR, tá? Aí você aperta com o botão direito e seleciona adicionar para o arquivo. Clicando aí, vai abrir essa janelinha aqui, alguns parâmetros do arquivo que você pode definir. Aí nisso, você pode colocar o nome do arquivo aqui, ó, se você quiser mudar o formato do arquivo, eu vou deixar em RÁ, e aqui você coloca definir senha, certo? Define senha, digite a senha. Eu vou colocar a senha aqui bem fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Redigite a senha para verificação. Você digita a mesma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser exibir senha, você pode marcar aqui. Se você quiser codificar nomes de arquivo, também pode marcar. Mas eu não quero, eu vou dar um OK. E vou dar um OK, novamente. Pronto. Apareceu aqui, ó, um arquivo zipado, dessa pasta aqui, tá? Tudo que tá aqui, ele foi pra, pra aqui, pra essa pasta aqui, zipada. Agora eu vou tentar abrir, pra ver se realmente, tá com senha ou não. Eu vou dar dois cliques aqui, ó. Abriu aqui a pasta. Pronto. Tô aqui, eu vou dar dois cliques nesse arquivo aqui, ó. Ó, ele já perde a senha. Eu vou digitar uma senha errada aqui, 9895. Vou dar um OK. Ele dá um erro. Quando colocamos a senha errada, ele dá um erro. E não abre o arquivo. Tá? Vou abrir esse de baixo. Agora eu vou colocar a senha certa. Vou dar um OK. Beleza, galera? Abriu aí a imagem. Pronto, rapaziada. Se você gostou do vídeo, dá um curte aí. Se inscreve. E até a próxima. Tchau, tchau.